Música Agertei a mesma desculpinha que o pudim Falar que eu tô no NA e jogar de Dolce Me coloca no SA que eu brilho No SA? Me coloca no SA que eu brilho O NGW O Mickey viu Mas se quiser jogar lá também eu não ligo não Parece que é mais fácil você tá atindo Eu não ligo não Eu brilho Eu viro uma estrela né Ai desculpa desculpa Foi Tourette Apertei duas vezes É foda né velho Tô com um tourette Deu do futeiro Tô assistindo muita live do DeLater Ai velho do céu Vou pegar até um café ali rapaziada Rapaz acordou realmente agora Falando com você Passei um remédio pra ele ali A gente levantou Vem ver live Já volto pegar o café também Mamãe Peraí Puxa a cortina O arremessador aguarda o final Muito obrigado Muito ordenado Tava sem Tava sem estar menos Está menos Está menos zero Vai que eu ganho o Playstation Deixam Esse campado aqui está pobre Machadada Aí você ia matar nós três Fogos de artifício Sai caro às vezes Brincado Falar que nem o Link falaria Falaria agora Eu nunca joguei Eu nunca joguei Eu nunca joguei Eu nunca joguei Com o Link Nossa Eu não gostaria de bater Um gameplay Você pergunta Você faz merda Pé dele Ele pergunta Você é troll Como se você fosse Eu sou troll É troll Você tem um aqui No mourinho aqui Quebrado Aqui Opa Deixa eu me curar Meu Deus Você está troll hoje Eu estou Você é troll Matei Ah de branco Sapo fez Tremoso Tremoso Tem mais uma Menininha atirou Boa boa Onde amarela Falta uma tira Não Está atrás do muro Muro quebrado Estou vendo Mais ou menos Eu vou dar a volta nela Segurou Me deu HS De dual Combada Meu amigo Scott Field Minha sorte que meu time é bom É sim Gostou Só o suco da bola Hoje Não é nada Vamos lá fazer o boss Para o Mumu Mumu vem Segura a minha mão Mano Eu levei um susto agora Sabia que era Eu levei um susto Você é troll Você é troll É troll É troll Você é troll Bela Os caras lá na frente Olha Onde é Onde pinga Lá na casinha branca Pode que a gente Acabou de trocar Tadiscope Por que está mirando aqui Não é melhor nem do cara Esperar os caras aproximarem Tadiscope De perto Deve ser tão bom Tá para ir Não 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 Matei Matei Não sei Matou Se fosse um zumbi Ali eu matei Se foi um player Eu matei também Foi HS A pedrinha Tava só a cabecinha Para fora Demais Delícia Se foi player Foi bonito Se foi zumbi Foi bonito também Porque Foi player Foi player Foi player Eu não ouvi gritar Ah boa Coisa mais linda Melhor dona Ai que Que demais Ai não consegui fazer Voz fina Tem visão do corpo Não Está atrás das rochas Lá Quer avançar lá Outro aqui Silenciada Errei Está aqui no mato Aqui Aqui Eu com você Perto Eu vou jogar uma granada Não abre muito não Porque eu não tenho visão dele No ping Atrás das rochas Tier 1 Tá carregando Carregando Está vindo para a direita Sim Sim Tem uma aqui comigo Sim Eu marquei ela Eu marquei ela E você Tá certo Matei ela Vai ser iniciada Tá Silenciada Estão atirando Nice Morreu Morreu Tem mais outra Tem mais outra aqui Estou ouvindo o espaço dela Está lá atrás Acertei nela Pelo amor de Deus Acerta a bala Ai boa Nossa senhora Dual pistol Só acertei duas balas Mas ela morreu Mas não estava vendo não Era mais para Falei mais para a minha arma Opa que skin bonita Gente do céu Não tem essa skin não Ah dropou o cura sim Está aqui Dropou? Maravilha Dropou Essa só Ah não vou jogar essa mozinha fora Jogar mozinha fora? Eu estou com aquela mozinha pintinha Você gosta? Ah velho Ela é cara Eu recebi ela Não vou ficar fora Tem um apreço emocional As coisas Eu gosto pintinho Velotona Ah pintinho Pra lembrar que Eu gosto de usar pintinho Pra saber que eu meia maior E ai pudim de voz Mas que porra O boneco não tem tração Nas duas pernas não Pra subir nas coisas Que isso O Dante não morreu? Que da mãe Caraca Esse bicho tem cabeça Eu não sabia não Tipo bicho Amorad Também era tipo uma batata Com braço e perna Ah beleza Ah Drope 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 Gostou do inglês? Ele pode.